E aí, pessoal, da Vícola, esse novo ZHQ trazendo mais de pra vocês. Bom, galera, eu já vou trajetar o review dessa minha figura do Buck, tá? Já trouxe há um tempo atrás no canal, né, o review de uma outra figura do Buck que eu tenho, tá? Só que a do Guerra Civil, essa daqui do Guerra Infinita, praticamente o mesmo boneco, né, só repintado. Depois eu vou falar, né, em um review comparativo, né, as comparações que tem. Bom, vamos então mostrar a figura, articulações primeiro. Primeiro, cabeça, giro, tá? Completo. Braço, giro a 360 graus, tá? Ele tem as comparações também no cotovelo, tá? O braço de vibranico, Pantera, deu pra ele, né, em Guerra Infinita. Aqui, articulações abrem completo, tá? A perna dele. Joelho, tá? Dá pra deixar ele sentado, tá? Aqui, ó. Se você tiver uma cadeira pra fazer um stopwatching, de repente, né? Bom, e o detalhe da máscara aqui é bem diferente. Do outro, é tudo preto, menos esse negócio aqui. Aí eles pintaram aqui pra parecer que não é igual, né? Mas é praticamente o mesmo boneco. Eu trouxe aqui pra comparar, né? É a outra figura do Buck que foi lançada, né? Foi essa daqui. Essa daqui é do Guerra Civil, essa daqui é do Guerra Infinita. Praticamente o mesmo boneco, né? Opa, caiu o cenário ali atrás. Praticamente o mesmo boneco, só repintado, né? E com alguns detalhes a mais aí diferentes, né? Futuramente, eu vou fazer um review comparativo dessas duas figuras aqui. Já faz um tempo, né, no canal que eu não faço review comparativo. Então, logo, logo vai ter um review comparativo dessas duas figuras. Aí vocês devem estar se perguntando assim, Pô, Davi, cadê os stopmotions? Vou fazer, galera, vou fazer, tá? Que precisa de tempo pra fazer stopmotions bom. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, sabe, né? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até mais, galera. Fui. E aí E aí E aí E aí